Oi gente, tudo bem? Nós estamos no mês de outubro e outubro é mês de Halloween e eu procurei uma maquiagem de Halloween bem facinho pra gente fazer aqui no canal, tá gente? Eu procurei no Pinterest e eu vou mostrar pra vocês qual que foi a maquiagem que eu peguei, deixa eu procurar, gente, duas horas depois. Essa aqui, ó. Essa aqui de espantalho, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver se tá focado. É essa aqui e eu vou tentar reproduzir essa maquiagem que eu achei bem fácil, gente, e dá pra gente ficar bem bonita no dia de Halloween. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o joinha aí, bora lá pra make. Então, gente, vamos começar. A base que eu escolhi é essa daqui da Maybelline, a Super Stay, que ela tem uma cobertura um pouquinho mais alta, tá gente? Eu vou passar com a esponjinha, a minha esponjinha está imunda, não reparem, mas tá molhada, tá gente? E eu vou aplicar a base no meu rosto todo. Já passei a base, agora eu tô passando aqui nas minhas orelhas que estão vermelhas, deve ter alguém falando de mim. Agora vamos pro corretivo, tá gente? Eu vou passar esse aqui da Natura. Esses passos são os passos básicos, né, da maquiagem, né, gente? Primeiro a gente prepara a nossa pele pra receber, depois é aquela make assustadora. Tô pensando em fazer uma festa de Halloween aqui na minha casa, gente, sério, tem muita coisa legal, tô pensando em fazer um jantar. Nem que seja um jantar eu, meu marido e minhas filhas, mas vai ser um jantar assim. E agora vamos pro nariz. Eu vou usar essa canetinha aqui da Kiko Milano, tá gente? Ela tem a ponta assim, olha. Bem diferente. Mas ela é bem pigmentada e acho que vai fazer bem o desenho que eu quero fazer aqui na minha cara. Então eu vou fazer tipo uma gota, tá gente? Porque o nariz é... é uma gota, ó. Pronto. Agora eu vou encher de tracinhos aqui, tá gente? Vou fazer assim, ó, como se fosse costura, sabe? E agora eu vou encher essa partezinha aqui com uma sombra laranja. Eu molhei o pincel, gente, pra ficar mais pigmentada a sombra. E eu vou usar essa sombrinha aqui, que é daquelas individuais da Contei uma grama, sabe? E eu vou caprichar bem. Ai, eu molhei a sombra. Não devia. E ó... Vou pintar esse meinho todo de laranja, tá gente? E olha como é que ficou o nariz, gente. Agora eu vou usar a mesma sombrinha laranja. É bom que eu não preciso de muitas sombras. E peguei esse pincel aqui, que é mais retinho. Que eu vou fazer a bochechinha aqui, tá gente? Vou tentar fazer num formato de... Um formato redondo, sabe? Aqui. Agora pros olhos, gente, eu vou usar essa caneta delineadora aqui. Da Boticário. E eu vou fazer um delineado abaixo dos meus olhos, tá gente? E agora eu vou puxar uns tracinhos como se fossem cílios enópolis, tá? Se a minha caneta aqui não tá funcionando muito bem, ó. Resolvi trocar de caneta porque eu acho que é que ela não tá pigmentando muito bem. Gente, eu não sei por que nenhuma das duas estão pigmentando muito bem. Pronto, agora acho que ficou um pouco melhor. Tem que ser de baixo pra cima, pra essas canetas funcionarem, gente. Ó, é assim que funciona. Não sei se é porque a pele é fina aqui. Então, gente, no côncavo também vou usar uma sombrinha laranja. Vou usar essa daqui, dessa palhetinha aqui da Sephora, que ela tem um pouquinho de brilho. E vou usar ela no côncavo, tá? E vou usar uma mais escurinha também. Vou misturar. E olha... Então, gente, passei o delineado em cima dos olhos. Não deu pra eu filmar porque eu precisei sair daqui da frente da câmera pra poder fazer. Se você quiser, pode usar cílios postiços. Eu não vou usar porque hoje eu só tô criando a maquiagem pra vocês. Então, eu vou passar só máscara de cílios porque vocês também sabem que eu quase não uso máscara... Cílios postiços, né? Quem acompanha aqui o canal... Gente, tava no sol. Minha máscara tá super quente. Vou usar essa daqui da Essence, tá? E, gente, sabe o que eu descobri fazendo esse vídeo? Que os meus delineadores estão bem secos. Eu vivo comprando, mas eu quase não uso. Quer dizer, eu não vivo comprando tanto assim. Eu compro de vez em quando, mas eu quase não uso, então... Eles estão um pouquinho secos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nosso espantalho foi bem facinho. Se não tivesse sido aquele delineador falhando, me dão trabalho. Teria sido mais fácil ainda, gente. Mas o importante é que deu tudo certo no final. A gente tem que improvisar e tem que saber improvisar, né, gente? Porque senão a gente fica chateada. Mas se vocês recriarem também essa maquiagem, me marca lá no Instagram. Bota lá a hashtag espantalho da Vanessa. Porque eu quero ver também a recriação de vocês. Porque é muito fácil, gente. Dá pra ficar bem bonitinha no Halloween, né? Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Beijo.